Em meu peito sinto todo fora de lugar Vou só um dia sem te amar E não consigo disfarçar meu dedo Ou se o silêncio me tirasse até o mar Se é difícil respirar Pois não posso ver você comigo Nem me buscar Me salvar meu coração Vou só um dia sem te amar Não consigo me alamegar se você é aqui Vamos todos os caminhos e vamos esconder Não sou mesmo, mas não por você E agora não vai me suportar E avançar meus beijos Você que é meu ânimo Só você que é meu ânimo Em meu peito sinto todo fora de lugar Vou só um dia sem te amar E não consigo disfarçar meu dedo Como se o silêncio me tirasse até o mar Está difícil respirar Eu posso ter você aqui comigo Vem me buscar Estarar meu coração E agora não consigo disfarçar meu dedo Você que é meu ânimo Só 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 você que é meu ânimo Meu peito sinto todo Música Tem sempre alguém querendo te tocar Vem lá na direção pelo olhar Oh, meu Eu tento desmaçar pra dizer Que se chorar sempre eu e você Há muito tempo Compreendamos que ninguém deve saber Esse amor é feito apenas prazer Pós-tubando você me olhar Chega a ser de mil na espinha Agora eu vou na vez que eu vou no olhar Se encaixa a perfeita na minha É que o dia da tempo se avançar Fazer seus desejos e sonhos Eu faço o meu luto Eu amo Compreendamos que ninguém deve saber Esse amor é feito apenas prazer Pós-tubando você me olhar Chega a ser de mil na espinha Agora eu vou na vez que eu vou no olhar Se encaixa a perfeita na minha É que o dia da tempo se avançar Fazer seus desejos e sonhos Eu faço o meu luto Eu amo Eu amo Eu amo Oh, meu Te amo Eu 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 amo